Música Alves Cruz é escola de luta Fernão Dias, escola de luta Todas as escolas, escola de luta Fica preparado que se fecha nós ocupa Não tem arrembo Não tem arrembo Esse movimento de luta que é ocupar Não só escola, mas ocupar Digo por movimentos de ocupação de moradia Elas mudam muito no nosso comportamento Em questão de convivência, trabalho em equipe Conjunto, respeito, responsabilidade Muita coisa muda Eu particularmente eu detestava a escola Desculpa a sinceridade, mas eu detestava a escola por ela ser um ambiente muito opressor Só que eu detesto a escola, mas eu acho que quem faz a escola somos nós Então se as pessoas colaborassem, criassem um ambiente agradável Não ia ter essa repressão contra a escola Porém, pelo fato de eu não... pelo... tipo, eu falo que eu não gosto assim Só que é a minha escola, sabe? Tipo, eu quero estar aqui Eu quero mudar esse costume chato dos professores entrarem aqui e jogarem qualquer coisa na lousa Porque, tipo, a escola pode ser do jeito que for, mas é um ambiente nosso que a gente tem que lutar por ele Para permanecer nele e que com o passar do tempo a gente possa mudar para melhor E a gente criou, assim, um afeto bem especial por essa escola Porque agora que a gente está conhecendo ela realmente Porque tinha ambientes que a gente não tinha acesso Materiais, a gente não tinha acesso a algumas salas aqui Então agora que a gente está realmente conhecendo a escola E vendo que a gente pode fazer dela um ambiente, não um ambiente opressor Como ele era antes Que era, entra na escola, vai para a sala, sai da sala, vai para a casa Não explorava todos os espaços da escola Não tenha repos! Não tenha repos! A gente vai ter um ensino melhor, eu espero Os professores vão ver a gente de outra forma Porque eles vão ver que, tipo, a gente vai desafiar eles agora A gente não vai simplesmente abaixar a cabeça para eles e aceitar o que eles quiserem Eles têm, a gente luta por eles e eles têm que lutar pela gente É uma troca, tanto de conhecimento, tipo, a gente ensina para eles E eles ensinam o que eles têm para a gente Eu gostaria de falar também que eu não estou aqui por mim Até porque eu estou no terceiro colegial e eu, tecnicamente, já acabei o ano E eu não estou por mim Eu estou pelos meus irmãos, eu estou pela minha família Eu estou pelos meus futuros filhos e pelos meus amigos Acho que agora, tanto para as pautas de agora Nós, alunos, participarmos realmente da educação A gente ter reivindicações E participar de conselho escolar, conselho de classe Saber, ter noção de como está a nossa escola Agora, mais do que nunca, a gente tem que mostrar Que a gente está, sim, se envolvendo A gente tem consciência política A gente sabe o que a gente está fazendo E a gente quer participar dessas coisas de educação agora A gente ter conseguido ocupar as escolas Já foi um grande avanço na nossa luta, obviamente Porque a gente conseguiu muita visibilidade, como a Elite disse Então eu acho que se a gente já conseguiu chegar até aqui A gente não pode parar agora Nós temos sempre que pedir mais Porque nós temos esse direito de pedir mais Nós precisamos de um governo que se importe com a gente Que lute por nós, que somos de escola pública Porque nós temos o direito, sim, de ter uma aula boa E ter professores que se importam com a gente O Estado veio quente Nós já está fervendo O Estado veio quente Nós já está fervendo Quer desafiar? Não vou entendendo O que é chão? O estudante você vai sair perdendo A UIS Cruze, escola de luta Ferrandias, escola de luta Todas as escolas, escola de luta Fica preparado que se fecha Nós vamos ocupar Boa! Boa! Boa!